E aí galera, estamos aqui passando por Centralina, são 13 horas do dia 16 de janeiro de 2015, estado de Minas Gerais, logo estamos aí na divisa de Minas e Goiás, estamos chegando já daqui a pouquinho em Tumbiara ali, cheio de radar, está aqui em Berro, 153, Norte, vou passar aqui pela regiãozinha aqui de Centralina, período urbano aí, está 33 graus, está bonito para cá, o sertãozão está verde, nessa época aí você não vê quase queimada, não desigual, você vê as plantações de feijão, soja, tudo bom, está bonito, tem uma época que você passa aqui entre o seco, em agosto, de junho, setembro, agora está gostoso para cá, bastante quente, Centralina, Canápolis, Brata, aqui o bafé que é Parapurã, estado de Minas Gerais, Bastante barraquinha aqui nas viradas de estados aí, comprar pimenta, queijo, farinha, farinha temperada, meio biscoito, doce, achando de tudo aí, piquinho, óleo de piquinho, pimenta de piquinho, achando de bastante coelho, esses barraquinhos de via de estados aí, nós vamos lá, vamos lá, procebamos com a minhaonia, esse barra, eu vou colocar aqui na minha casa, eu vou colocar aqui, vamos lá, É isso aí galera Fica o registro aí então Ponto escalada Ponto escalada Tá certãozão de Minas aí Bonito A plantação aí tá bonita Valeu galera Boa tarde e boa sexta-feira pra vocês aí Ó o céu azul aí ó Bonitão né